18 anos esperando pelo asfalto. Acho que hoje, pelo jeito aí, vai chegar. É maravilhoso o asfalto. Vai chegar e vai ficar maravilhoso aqui a região. Joselina também é moradora do Vale dos Sonhos 2, região norte de Goiânia. Ela também já tinha cansado de esperar pelo asfalto. Além dos transtornos provocados pela poeira e pela lama, foram várias situações constrangedoras. Já teve caso de gente que pediu Uber que o aplicativo se negou porque o lugar não era asfaltado e ainda chamou a gente de pé de tod. E em breve isso não deve mais acontecer. O prefeito Iris Ezende assinou a ordem de serviço para o asfaltamento do Vale dos Sonhos 2 e do João Paulo II. Temos agora 30 bairros, 31, que surgiram depois que eu saí da prefeitura em 2010. Nós queremos asfaltar todos eles até o final desse mandato. Ou seja, dentro de 20 meses nós temos que asfaltá-los. E vamos já hoje começar aqui, já liberando as máquinas para iniciar a pavimentação desses dois setores. O investimento é de 2 milhões e meio de reais e o asfalto deve ser entregue no mês de outubro para a alegria da população. Benefício. A coisa melhor do mundo é o asfalto para nós aqui. Boa notícia. Já a gente merece, né? Tempo esperando. Bastante tempo esperando. Qualidade de vida, né? Tudo acredito que vai melhorar.